Música Quando eu era pequena, nós fazíamos no Guamá a novena de Nossa Senhora E eu gostava muito, já evangelizava pequena sem saber E uma vez uma sobrinha minha nasceu com um problema A barriga dela estava inchada e ninguém sabia o que ela tinha, ela estava muito doente E ela recém-nascida, minha cunhada muito triste Porque pensava que ia perder mais um filho, ela já tinha perdido um bebê E eu era uma criança, acho que tinha uns 12 anos Eu peguei uma imagem que a minha mãe tinha de Nossa Senhora E me ajoelhei diante daquela imagem, acendi uma vela E pedi a Nossa Senhora que eu queria que a minha sobrinha não morresse Porque o meu irmão não ia aguentar perder mais um filho, nem a esposa dele E para a honra e glória de nosso Deus e pela intercessão da Virgem Maria A minha sobrinha está viva hoje, está bem, graças a Deus